Item 14, processo 48.100.34.09.1995.75, alteração do serviço público para produção independente de energia elétrica do regime de exploração da usina interelétrica Lages, otorgada a Light Energia S.A., localizada no município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A SCG recomendou o proibimento do pedido formulado pela Light de alteração de serviço público para produção independente de energia elétrica do regime de exploração da OHL Lages, é o relatório. Curadoria. Dados aqui de pedido de alteração de regime de geração, com fundamento no artigo 20 da lei 10.848. Então, está em condições de ser liberado pela diretoria. Bom, senhores diretores, os documentos exigidos para a conversão de regime foram apresentados. O valor de UBP calculado pela SCG é de R$ 333.848,86 anuais. O enquadramento da usina na condição de PSH dá direito aos descontos nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Desobriga a empresa de aplicar recursos no programa de pesquisa e desenvolvimento e também no pagamento da CERFUR. A formalização da alteração se dá por meio de celebração de aditivo ao contrato de concessão 1 de 96 e, na sequência, um novo contrato que passará a reger a usina que vai ser segregada daquele contrato de concessão que abarca outras atividades e outras usinas. Tal como observado pela SCG e pela SGH, o novo contrato da UBP deverá contemplar seu valor de potência líquida de 16.736,8 kW e o cronograma de implantação abaixo descrito. Diante do exposto de concessão do processo central, a voto por alterar de serviço público para produção independente o regime de exploração da HLages, estabelecendo 50% do percentual de redução a ser aplicada a TUSTE e a TUSDE referentes à usina, enquanto a potência instalada for menor ou igual a 30.000 kW. definirem R$ 333.848,86 anuais o valor de UBP a ser pago pela Light e aprovar as minutas do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96 e do novo contrato que passará a regular a concessão da HLages. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A Câmara de Deputados decidiu, por alterar o regime de exploração da HLages, de serviço público para produção independente, estabelecendo 50% do percentual de redução da TUSTE e TUDE, definir o valor da UBP em R$ 333.848,86 anuais e aprovar a minutas do termo aditivo ao contrato de concessão. Próximo item.